Onde guiar-me Meu Senhor, eu seguirei por Seu amor, é Sua mão que me conduz, por mim feridas sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, Tu me comprastes sobre a cruz, Rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em Te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o Teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, Tu me comprastes sobre a cruz, Guia-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do Seu amor. Sentindo perto a Sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, Tu me comprastes sobre a cruz, É de mim tudo, meu Jesus. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, Tu me comprastes sobre a cruz. Para Seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, lá ficou morto, lá ficou morto, o velho eu, lá meu Espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, Tu me comprastes sobre a cruz, Regime em tudo, meu Jesus. 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 Regime em tudo, meu Deus.